Eu acho muito engraçado como... É muito curioso como os poetas entram na nossa vida. A gente começa com uns, vai abandonando, outros vão entrando, alguns ficam sempre, permanecem, estão sempre ali, não mudam. A gente cita sempre, a gente escuta, a gente sonha com eles, a gente ouve as vozes do poeta, são poetas que nos habitam, que moram em nós. Houve um tempo na minha primeira juventude, fim de adolescência, que eu lia muito Hilke. As elegias de Duíno eu sabia quase que decoradas, eu lia em voz alta, lia andando, lia gritando, lia cantando, tanto eu gostava de Hilke. Os poetas brasileiros eu gostei de muitos, mas tem um que permaneceu sempre, e cada vez mais eu gosto, e gosto, e gosto. E cada vez eu o acho mais perfeito, eu o acho mais preciso quando fala de tudo, sobretudo quando ele fala da pedra. Quando ele fala da matéria da pedra, que é a matéria que faz a sua poesia, eu enxergo o sertão onde eu nasci e vivi, que era um sertão de pedras e lajetos, e ausências e silêncios e poucas palavras. Então, João Cabral é o poeta que fala de tudo com a máxima exiguidade. Eu vou ler um poema sobre o sertão. O luto no sertão Pelo sertão não se tem como não se viver sempre enlutado. Lá o luto não é de vestir, é de nascer com luto nato. Sobe de dentro, tinge a pele de um fosco fulo. É quase raça, luto levado toda a vida, e que a vida em poeira e desgasta. E mesmo o urubu que ali exerce, negro tão puro noutras praças, quando no sertão usa batina, negra folveira, parda vasca. Mas é incrível, mulher. Perafim, mãe. Música Música